Música Aí começou a apodrecer as madeiras e chovendo ali dentro, apodreceu toda a estrutura da casa. Aí veio desabar. Domingo desabou o segundo também. Aí domingo desabou a área dos fundos, a área dos fundos desabou o domingo de noite. E começou a desabar o resto. Aí segunda também desabou aqui e hoje derrubou o resto. Agora que tá meio... Ó, daí tá assim, ó. Tá descistada na minha casa. O que tem ainda dela, né? A gente tá pedindo material de construção, né? Madeira, brasileiro, cardo. Tudo porque essas madeiras não tem como aproveitar. Infelizmente não tem. Mas tudo bem,umi. E aí... ... Mh.. 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 Mh..